Uma ótima tarde a você, começamos agora a segunda edição da Agricultura BR desta terça-feira, dia 23 de março. Que bom estar contigo e levar as notícias, as informações que são importantes para o seu negócio, para a sua estratégia. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, sistema analógico e digital nos canais 190 e 690 na Net Claro TV, pelo portal sba1.com, portal das notícias e informações do agronegócio. Você também está nos acompanhando no Paraguai e aqui no Brasil também pela TV por assinatura Neo TV. Daqui a pouco nossa equipe vai colocar a Agricultura BR no Facebook e aí as demais páginas vão poder também disseminar e levar o nosso programa para o Brasil e também para o mundo. E a partir deste momento, a TV Imaculada no Mato Grosso do Sul está linkada conosco, levando o nosso programa em sinal aberto. Começa a edição da Agricultura BR de hoje falando sobre soja no ambiente internacional. E olha, como você bem sabe, há adidos agrícolas em várias partes do mundo por diversas questões e sempre relacionado ao interesse, tanto para saber sobre relações de produção quanto também de consumo. E é claro que o Departamento de Agricultura norte-americano tem posicionado os seus executivos nos principais países, ou por consumo ou também por produção. E claro, estamos na China e o Departamento de Agricultura também. E por lá, o adido do Departamento de Agricultura norte-americano trouxe alguns números importantes sobre as suas percepções em relação a esmagamento, consumo, importação e produção de soja no país asiático. É o que nós vamos mostrar agora, você acompanha comigo os primeiros números para a safra 2021-2022. Aqui um dado muito interessante que mostra a situação de importação de soja feita pelos chineses. Você vê aqui a importação de soja feita pela China na campanha 2019-2020, ficando com 98 milhões e 500 mil toneladas de soja. E claro, com um efeito sobre a situação da peste suína africana. Trazemos na segunda coluna a importação na safra atual, que já encerna, já podemos dizer que a China já comprou tudo que precisa para essa safra e chegando a 99 milhões de toneladas importadas. Portanto, saindo principalmente de origens como o Brasil e também Estados Unidos. De acordo com o adido do Departamento de Agricultura norte-americano, nós temos aqui uma previsão desse adido para a safra nova 2021-2022, de 100 milhões de toneladas a serem importadas pelos chineses. A China, ela tem feito ali a situação de regularizar, de estabular novos países para fornecer soja. É uma tentativa de conseguir novos fornecedores. Entretanto, é sempre importante que o produtor aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo que esteja nos acompanhando, que saber que a China não consegue comprar soja em grandes volumes, vindo de outras localidades fora destes países. Mas tem habilitado outras origens para comprar soja. É o que você vai ver agora nessa lista. Você vê aqui uma lista com alguns nomes, são países produtores de soja, muitos deles com pouca quantidade, mas de qualquer forma, a China habilitando aí esses países para poder comprar soja dos mesmos. Você vê aqui a Argentina, que é o terceiro maior player do mercado internacional, como um dos países habilitados. A Benin, mais um país aqui habilitado pela China. Brasil, que é o maior produtor e exportador de soja do mundo. A Bolívia, também agora recentemente habilitado pelos chineses. Canadá, Etiópia, Cazaquistão, Rússia, Tanzânia, que veio agora nessa atualização dos chineses. Portanto, Tanzânia não era um fornecedor de soja para a China, agora passa a ser. Também tem uma produção bastante tímida, esses países que eu estou citando aqui. Ucrânia, Estados Unidos, é claro, é o segundo maior produtor e exportador no mercado global. E o Uruguai, aqui na América do Sul, um dos outros países fornecedores de soja para os chineses. Vamos seguir falando sobre soja no ambiente internacional e falar como é que vêm os negócios na Bolsa de Chicago. Olha, Chicago vem bastante influenciada e com uma expectativa muito grande em torno daquilo que podemos ter no relatório que será apresentado no final deste mês para a situação de cultivo, áreas de semeadura para soja e para milho. Houve uma melhora climática bastante evidente nos Estados Unidos, no chamado Corn Belt, meio oeste norte-americano, e isso trouxe alguma pressão negativa sobre os negócios, principalmente com milho, e que foi influenciado também pela queda do petróleo. O petróleo, depois de subir, acabou apresentando agora uma queda nos últimos dias e isso também influencia soja e milho. Mas há muita expectativa para o final deste mês. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui as posições de curto prazo em alta. Nós temos alta relevante agora, quase 0,8% de alta para os negócios com soja neste momento. Você vê aqui a posição de maio a 14 dólares, 29 centos, mais 6 o bushel. Julho, 14 dólares, 17 centos, mais 4 por bushel. São os negócios que eu vou destacando aqui com soja na Bolsa de Chicago. As posições vão subindo, quase 1% de alta também na posição de julho. Temos agosto a 13 dólares, 69 centos, mais 4 por bushel. Aqui subindo mais de 1% a posição de agosto, um reposicionamento. Temos também aqui a posição de setembro, 12 dólares, 78 centos o bushel. Também subindo bem alta, quase de 0,9% para essa posição. Vamos falar agora a respeito de câmbio. Vamos saber como é que vem o dólar comercial neste momento. É o que nós temos na tela aqui atrás de mim. Você vê aqui o dólar com recuo, 0,72% de queda para a moeda norte-americana. Negociada agora a 5 reais, 47 centavos, mais 8 para o dólar. É o que eu trago aqui no Agricultura BR. Nova queda para o dólar. É o que o Agricultura BR mostra aqui para todo mundo. Dólar agora abaixo de 5 reais e 50 centavos. E é por isso que eu vou conversar com o Walter Pulga Jr. Porque nós estamos tendo ali no mundo todo uma influência da Turquia. Há uma crise por lá. Isso acaba respingando no mundo todo. Há as questões ligadas também ao Covid-19. É inegável que o atraso na vacinação afeta a economia. Isso afeta a câmbio, faz com que tenha esse desalinhamento. E tivemos também um recuo com petróleo bastante importante. Já no final da semana passada, começo dessa semana, petróleo recuando, influenciando os negócios com soja, com milho e demais commodities agrícolas. Pulga, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O dólar está oscilando em movimento de baixa. Logo na abertura chegou a esboçar uma reação. Foi lá para a faixa de 5,55. Mas isso não demorou muito não. O dólar começa a ceder e cede também em frente a moedas de outros países. Neste momento a queda é mais acentuada. A queda é superior a 0,60%. A alguns minutos chegava a faixa de 5,47 reais. E a expectativa é de que termine mesmo hoje em movimento de baixa. Enquanto isso, o mercado monitora o que vai ocorrer com a fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jeremy Powell, e a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen. Bom, o COPOM aqui no Brasil, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, voltou a falar em mais uma alta na taxa básica de juros. Os documentos, os comentários em todos os jornais, sites que tratam de economia, sinalizam que na próxima reunião de maio a taxa Selic pode subir mais 0,75 pontos percentuais. Ou seja, nós sairíamos de 2,75 para 3,5% na taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Bom, a não ser que haja uma mudança muito significativa nas projeções de inflação, no balanço de riscos, vamos dizer assim, com o avanço da Covid. Enquanto isso, o mundo vai trabalhando com movimento negativo lá fora no mercado de Bolsa. E essa influência negativa contaminava a nossa Bolsa logo na abertura dos negócios. Chegamos a ter uma queda mais acentuada de quase 1,5% para a nossa Bolsa, recuou aí abaixo de 114 mil pontos. Agora já se aproxima de novo de 115 mil pontos, chegou a ultrapassar agora há pouco 115 mil pontos. Mas o que ocorre é uma queda nos papéis da Petrobras, uma queda também em papéis de bancos. Bradesco perdia 0,60%, Itaú perdia 1,13% agora há pouco. No entanto, nós temos uma queda também para os papéis da Petrobras, com a baixa nos preços do petróleo, isso se acentua um pouco mais. Mas de outro lado, nós temos aí uma recuperação agora. Nosso índice Bovespa estava recuando, mas recuando pouco menos agora. Recua 0,03% e neste momento já sobe 0,09%, ou seja, volta a operar na faixa de 15 mil pontos. O mercado oscila muito diante de ainda incertezas em todo o mercado internacional. Agora a influência negativa desta manhã veio do exterior. As Bolsas na Europa tendiam ao movimento de baixa e nos Estados Unidos os negócios também abriram em baixa. De modo que uma recuperação nos Estados Unidos pode ajudar aí uma recuperação no nosso índice Bovespa. A começar pelo que ocorreu na Europa, o dia hoje não é dos mais firmes para o mercado de Bolsa, não. No entanto, a nossa Bolsa já está perto da estabilidade e o dólar começa a ceder de novo. Fabiano? Está certo. Walter Pulgo, obrigado pela participação. Eu sigo por aqui e agora trago as informações sobre os negócios com soja nos portos do país. Nós vamos mostrar agora a soja negociada. A soja negociada, ela é influenciada diretamente por soja de Chicago, dólar também e o prêmio pago. Nós temos aqui os negócios com soja nos portos de Santos e Paranaguá. Você vê aqui a entrega no mês de abril, vindo com R$170,00 a saca de 60 quilos. Nós estamos vendo o prêmio igual aqui de mais R$0,15. Essa situação aqui é o contrário do que nós vimos ontem. Ontem nós tínhamos o pior prêmio pago para a soja nos portos brasileiros. Vinha, inclusive, negativo. Vinha com menos R$0,10 nesta última segunda-feira. Tivemos poucos negócios. Hoje a situação se inverte em relação aos negócios com soja nos portos do Brasil, principalmente o porto de Santos e também Paranaguá. E olha, vamos saber agora como é que vem a situação da produção brasileira no campo. Você acompanha comigo agora como é que vem a situação de clima, de precipitações, de chuvas, umidade de solo. E para falar a respeito deste assunto, participa da Agricultura BR agora a jornalista Renata Ferreira. Renata, boa tarde. Olá, Fabiano. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É, Fabiano, no centro-oeste do país, a chuva enfraquece esta semana. Na maior parte do estado de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e também Mato Grosso do Sul, segue com sol e muito calor. Não há previsão de chuva nessas áreas, nas áreas de soja e também de milho, em grande parte de Mato Grosso, bem como o Distrito Federal. Já em Mato Grosso, mesmo com chances de chuva, essa precipitação é isolada, é passageira e com baixos acumulados. Esse tempo mais aberto, Fabiano, já era esperado pelos produtores de soja, que finalizam a colheita do grão e também dos produtores de milho, de segunda safra, que já conseguem aproveitar essa janela de tempo firme para o plantio. E olha só, Fabiano, daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo para as áreas de café. É com você. Por aqui o Agricultura BR agora traz para você um método que está sendo desenvolvido no estado do Paraná para mensurar as perdas na colheita. É uma avaliação de campo que mostra, em tempo real, o que pode estar se perdendo durante a lavoura de soja. Quem nos apresenta essa técnica é o repórter Mauro Andrade. A Embrapa Soja desenvolveu um método prático, rápido, simples e barato para medir as perdas na colheita da soja. Com instrumentos simples, como um copo medidor e uma régua graduada, é possível saber se o operador está colhendo dentro dos níveis aceitáveis de perdas. Mas quem vai nos explicar melhor sobre esse método é Renan Barzan, ele é técnico do IDR Paraná. Acompanhe. O método de avaliação de perdas da colheita através do copo medidor é um método desenvolvido pela Embrapa, onde nós utilizamos uma armação facilmente confeccionada com duas hastes de madeira e barbante, onde nós construímos do tamanho da largura da plataforma de colheita, com dois metros quadrados de área, onde nós utilizamos um copo de plástico graduado para fazer o recolhimento dos grãos que foram perdidos no processo de colheita, onde se tem uma avaliação de quais processos estão contribuindo para essa perda. Se é uma perda no mecanismo de corte da colhedora, se é no mecanismo interno, e assim poder determinar se essa colheita está sendo bem efetuada ou não. Nós temos como nível aceitável de perda um saco por hectare. Esse é o nível considerado de perda normal pela Embrapa, através desse método do copo medidor, ou seja, 2,4 sacos por alqueire de perda aceitável. Nós do IDR Paraná, dentro do programa Grãos Sustentáveis, temos um trabalho de levantamento de perdas na colheita em todo o estado do Paraná. Nas últimas duas safras, nós fizemos vários levantamentos. Em parceria com a Embrapa, publicamos uma circular técnica com os resultados desses levantamentos de perdas na colheita. Nós temos observado que, principalmente, máquinas mais antigas têm levado a maiores perdas, mas não só a idade da máquina é o principal fator que contribui para essas perdas, mas também o treinamento do operador é muito importante. Operadores com treinamento, a tendência é que eles façam um processo de colheita mais adequado, com menores perdas, e também a questão do serviço de colheita se realizado com o maquinário próprio ou alugado. Nós temos observado, nesses levantamentos, que os maquinários alugados têm um nível de perda maior do que quando o produtor realiza a colheita com o maquinário próprio. O resultado aqui, nessa amostragem que nós fizemos, foi excelente, porque a máquina está muito bem regulada, o operador está trabalhando em uma velocidade adequada, o molinete está compatível com a velocidade da máquina e a perda aqui foi de 0,2 sacas por hectare, bem abaixo do aceitável no estado do Paraná. Salientando que nós temos que fazer essa avaliação, no mínimo, em três pontos da lavoura. De Ibiporano, Paraná, Mauro Andrade. Mauro Andrade, esse experimento é muito interessante, porque mostra como que pode ser mensurada as perdas nas lavouras de soja. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem, eu estive na manhã desta segunda-feira, numa área de produção em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde o experimento mostra o desenvolvimento em 100 hectares de soja convencional e outros 100 hectares de soja sustentável. Acompanhe. Perto do final da colheita de soja no Mato Grosso do Sul, atrasada, fomos conhecer uma fazenda com um experimento interessante. Duas áreas bem definidas com a oleaginosa, ambas em ocupação inicial. Uma trabalhada em método convencional e outra com agricultura sustentável. Perto da cidade de Campo Grande, não precisamos andar muito para entender o sistema de trabalho. Já de cara, vimos que a propriedade tem história diferente. Logo na área de confinamento, esses morros de compostagem, feitos com pó de rocha. A transformação de dejetos em fertilizante natural, para melhora de fertilidade e remineralização do solo. Mas queremos ver soja. Aqui é uma área de abertura, solo bastante arenoso, chega somente a 10% de argila. E nós fizemos questão de fazer um trabalho comparativo aqui entre sistema convencional e sistema dito sustentável, regenerativo ou biológico, como queiram. Começando as diferenças já no manejo de correção do solo. Onde aqui no manejo convencional foram aplicados 12 toneladas de calcário. E aqui nós aplicamos apenas 4. 2 calcíticos, 2 dolomíticos, lá 6 e 6. Posteriormente aplicamos aqui, na mesma oportunidade, fosfato reativo de bonito. Onde lá no sistema convencional foi aplicada uma doação corretiva de NPK. A partir daí, a doação de base foram apenas 250 quilos, também de um produto biológico, produto solúvel, NPK solúvel. Lá já foi uma quantidade bem maior, se eu não me engano, 450 quilos. A partir daí, nós passamos a monitorar a questão das doenças e das pragas, aonde controlamos aqui apenas com biológicos, foram 3 aplicações. E lá foram feitos 4 aplicações de produtos químicos convencionalmente utilizados. Também há uma diferença expressiva, na medida em que aqui foram apenas caldas bordalejas, calda bordalesa, calda sulfocáustica e viçosa. Produtos assim praticamente naturais e muito econômicos. São duas áreas experimentais no cultivo da soja. Aqui, você está vendo a área convencional. E cultivada com 10 dias de diferença, aqui na outra ponta, nós vamos ter a área de soja em agricultura sustentável, que já está dissecada e pronta para colheita. E com isso, entramos olhando de um lado a outro. Da convencional à sustentável. Quais são os ganhos? Aqueles que não podem ser vistos na planta da soja, mas ficaram no solo. Quem responde é o pesquisador Carlos Pitol, que conhece muito bem a área de produção. Essas tecnologias, o que nós queremos é, primeiro, fazer uma correção do solo mais equilibrada. Usando os pó de rocha, tanto como o remineralizador e o fosfato, também, são ricos em silício. Então, nós vamos estar aportando ao solo uma quantidade grande de silício, que é um elemento muito importante para a questão de correção do solo em profundidade, neutralização do alumínio. Isso vai caracterizar uma série de efeitos na planta em termos de maior desenvolvimento radicular, maior área de exploração nutricional e maior resistência seca. E também, uma consequência disso, é o aumento da resistência natural às pragas e doenças. Então, nós vamos ter uma menor necessidade de uso de produtos, para controle de pragas, e numa condição que os biológicos, que é um dos objetivos também, os biológicos usados, seja no solo ou via foliar, funciona melhor. Então, para o produtor que faz o investimento, ele quer saber em quanto tempo se tem resultado. No primeiro ano, os resultados imediatos podem ser um pouco limitantes, né? E considerando que nessa área nós tivemos o início de plantio, uma primavera bastante seca, né? Então, a gente sabe que limita o efeito dos produtos usados, né? Que eles precisam de atividade biológica. E os próprios produtos biológicos têm menor atividade, porque a pouca cobertura do solo, alta temperatura, baixa umidade, limita o efeito dos biológicos. Então, dá para dizer que houve algum, não comprometimento, mas um pouco de efeito inicio que diminui um pouco os resultados esperados. Mas isso em área de abertura, porque quando nós estamos em área já de lavoura, já em andamento, já com mais anos de uso, esses efeitos, eles, independente da condição climática, eles já se expressam muito melhor. E nós temos observado isso nas lavouras, já no segundo, terceiro ano de pó de rocha, de biológica, a coisa funcionando de uma forma mais natural, né? Mais homogênea e os resultados se manifestando bem melhor. Com as explicações técnicas já explanadas, perguntamos para o produtor rural sobre avaliação e ele respondeu. Primeiro lugar, nós temos que acreditar nas experiências que estão sendo feitas na agricultura sustentável. Então, o meu amigo Rogério Zarte, sempre tentando me convencer de que ficaria um custo menor e a produção, vamos dizer, equiparando o custo da agricultura sustentável com a convencional, mesmo ela produzindo, essa conta eu já fiz, nós já fizemos, já estamos levando na ponta do lápis mesmo, se ela produzir 20% a menos, você ainda tem um valor agregado maior do que na convencional, devido ao custo dela, que ela fique em torno de 25% menor do que a convencional. E nós estamos acreditando, acreditando, dito aí pelo professor Pitol, que é experiente, que a partir do segundo ano, terceiro ano, é que esse solo vai agregar todos os produtos que foram aplicados. E eu estou vendo, hoje nós estamos vendo essa nossa lavoura aqui e ela está relativamente muito boa, não está boa, está muito boa, não está ótima, mas está muito boa. Então, nós acreditamos, sei que isso aí, se funcionar bem, é um caminho para o agricultor diminuir seus custos, diminuir sua mão de obra e valorizar mais o seu produto. Então, isso aí eu acho que é um caminho sem volta. Ela vem crescendo muito em todo o Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste, Então, você mesmo já tem essas experiências aí e nós estamos acreditando bastante. Quem também veio dar uma olhada na área de produção antes da colheita foi o pesquisador da Embrapa Cerrados, Francisco Eduardo de Castro Rocha. Como é uma abertura de área aqui, a expectativa é muito grande, as informações preliminares que o produtor nos relatou, aparentemente é bem superior ao sistema convencional. Agora, nós estamos com um trabalho de pesquisa, verificando a adoção do pó de rocha associado aos bioinsumos e o que a gente tem notado, principalmente, é o relato do baixo custo do sistema sustentável, em relação ao convencional. Está tudo indicando que, a partir do próximo ano, possivelmente, eles vão ter aí uma produtividade maior que 60 sacas. Eu acredito que está muito bonita a área. A gente observando aqui a plantação, está muito carregada as plantas, e eu acredito nisso aí. A reportagem mostrando uma área de soja convencional com a área de agricultura sustentável, ali uma medida para se reduzir custos, áreas do mesmo tamanho, com esse experimento aberto. E você pode rever a reportagem acessando o portal sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós temos o professor Marcos Favaneves falando sobre oferta de milho, referente à produção e também demanda. Você tem mercado. Daqui a pouco, a Renata Ferreira fala sobre previsão do tempo para café. E eu vou para o intervalo e você aproveita para entrar em contato conosco. O nosso número é o 679-9173-3737. Eu volto já! E temos no Brasil diversos quadros de equilíbrio de oferta e demanda. Isso ocorre com arroz, que vem vendo, tem visto, uma situação de oferta e demanda extremamente ajustada. O mesmo acontece com feijão. Entretanto, na relação lá no campo, nem sempre isso ocorre. No estado do Paraná, por exemplo, as cadeias de integração de frango e de suínos têm no primeiro semestre uma demanda por milho maior do que a produção em primeira safra. Sobre como que essas empresas e agroindústrias podem manter um equilíbrio, nós perguntamos para o professor Marcos Favaneves o que poderia ser feito para dar esse status na produção brasileira. Esse é um ponto muito preocupante, não só na agricultura brasileira, mas na agricultura mundial. Desajustes entre a produção e o consumo, que não é uma coisa nova, sempre aconteceu, mas agora os desajustes estão indo em direção a um consumo maior do que a produção por diversos motivos, política de estoque, por questão de clima e outros. Então, aqui no Brasil, é evidente que nós estamos com falta, principalmente, de milho. Não pode dar nenhum problema agora na segunda safra. A questão do arroz está extremamente ajustada. A questão do feijão também está muito, muito próximo. Então, esse hoje é uma das nossas preocupações principais porque ela pode trazer desconforto para a população brasileira, inflação temporária de alguns produtos até que a oferta venha de novo. Então, nesse momento, o Brasil tem que ter choque de oferta, produzir mais os produtos, torcer para o clima nos ajudar para não trazermos mais problemas ainda para a nossa sociedade. Está aí o professor Marques Faba Neves e o exemplo que usamos para questioná-lo foi exatamente no Paraná, onde as cadeias de integração, suíno e frango, têm demanda maior do que a produção de milho em primeira safra. E esse milho em primeira safra, lá no estado do Paraná, está terminando de ser colhido. O milho de segunda safra está sendo semeado e com muito atraso. A questão que fica é se tiver algum tipo de quebra, algum tipo de prejuízo, essa segunda safra no estado do Paraná, traria um impacto muito negativo em relação a uma busca por equilíbrio de oferta e demanda no estado. Sobre este assunto, Mauro Andrade conversou com um presidente de cooperativa paranaense. Nós vamos conversar com João Bosco de Souza Azevedo, ele é superintendente da área comercial da cooperativa integrada, uma cooperativa importante aqui do Paraná, com mais de 10 mil cooperados, que tem 65 unidades de recebimento, tanto no estado do Paraná, como no estado de São Paulo. Atua principalmente na área de grãos, milho, soja, café e trigo. Mas o assunto hoje aqui é milho, esse cereal que está tendo aumentos expressivos de preço e tem preocupado algumas cadeias produtivas que dependem do milho como insumos. João, obrigado por receber a nós do Canal do Boi e eu gostaria de começar perguntando, você que trabalha na área de compra e venda de milho, qual é a sua análise? O que deve acontecer com o milho nesse ano de 2021? Realmente o milho fez jus à cor dele, esse alaranjado de ouro, está valendo ouro. E a gente tem uma situação, nós temos uma safra de milho sendo implantada, safra essa que é o maior volume de produção do ano e a gente tem muita expectativa e espera que venha uma produção muito boa. Apesar do atraso no plantio, a gente tem que acreditar nisso. Por quê? Porque se você olhar a relação estoque-consumo do Brasil, essa relação desse ano vai ficar uma relação muito baixa considerando os números de produção que a Conab está estimando que vai produzir entre o milho da primeira safra e o milho da segunda safra que está sendo implantada. Nós não temos estoque para dois meses de consumo se produzir tudo dentro da previsão da Conab. Então, é um estoque baixo. Se a gente tiver frustração na safra de inverno, isso piora, só diminui. Então, pode provocar sim. Nós conversávamos antes de entrar ao ar, a gente falava de desabastecimento. Pode provocar sim. E as indústrias que dependem disso para a produção de proteína animal, que boa parte delas estão concentradas no sul do Brasil, elas estão bastante preocupadas, porque os estoques que eles têm na mão são estoques para atender a demanda deles, porque o milho é um insumo importantíssimo, até a entrada da safra de inverno, que vai começar em julho. Pois é, nós conversávamos com alguns colegas seus das cooperativas paranaenses que trabalham com integração e a análise deles é que, mesmo correndo uma safra boa, sem quebra por problemas climáticos, deve faltar milho no segundo semestre. Você avalia dessa forma também? Olha, o que me deixa preocupado, nós também somos consumidor de milho, numa proporção menor, mas a integrada consome 250 mil toneladas de milho por ano para abastecer as agroindústrias dela, produção de ração e produção de derivados de milho. Mas essa relação estoque-consumo, há três, quatro safras atrás, ela era na ordem de 3,3, 3,4. Qual que é o diferencial que nós temos agora e que nós não tínhamos no passado? A China, como um forte player, comprando milho. Isso que preocupa. Se a China entrar com apetite na compra de milho, na importação de milho, essa relação que eu falei de 1,9, nós teríamos estoque para menos de dois meses de consumo, fica muito apertada e eu realmente fico bastante preocupado. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo em situação de pandemia, mas não é confortável e não dá para falar que vai sobrar milho. Se produzir tudo muito bem, eu não diria que vai sobrar. Acho que nós vamos atender na demanda, sabe? Ok, João Bosco. Obrigado mais uma vez por receber nós do Canal do Boi e estamos sempre abertos para discutir esses problemas do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez e um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Falo de milho agora lá no estado do Mato Grosso, semeadura da segunda safra. De acordo com o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, o IMEA, houve um avanço de 9,25 pontos percentuais intersemanal. Com isso, a semeadura atingiu 97,57% da área de destino ao cereal. Isso representa ainda um pequeno atraso de 2,43 pontos percentuais, quando comparado ao mesmo período na campanha 2019-2020, em segunda safra. Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto é café por aqui. Vamos saber como é que está o mercado físico, o mercado futuro e também previsão do tempo para áreas produtoras de café. Fique atento e participe do programa conosco. O nosso número é o 679917337. Eu vou e volto logo. O assunto agora é café, a previsão do tempo e situação de umidade de solo nas áreas produtoras de café. E olha, tem perda de umidade em Minas e São Paulo. E este é o assunto com Renata Ferreira, que volta ao Agricultura BR. Renata. Olá Fabiana, eu sigo aqui com o Agroclima, agora com a previsão do tempo para as áreas de café aqui no Brasil. Na região sudeste, Fabiana, do país, esse início de semana será bem quente e seco, viu? Estamos com a atuação de uma massa de ar seca que dificulta a formação de nuvens de chuva. E é claro, o estado de São Paulo e também de Minas Gerais são os que mais perdem umidade no solo durante esta semana. Uma redução aí de cerca de 10%. Ou seja, as áreas cafeiras do sul e também zona da mata praticamente não recebem chuva esta semana. Onde chover, será de forma isolada, concentrada à tarde e com curta duração. Agora já no Espírito Santo, o café Conilon terá predomínio de tempo seco com temperaturas elevadíssimas. É com você. Obrigado Renata. Renata Ferreira trazendo aí o Agroclima com a previsão do tempo para as áreas produtoras do país. Agora destaque sendo o café. Então, de olho aí, cafeicultor em São Paulo e Minas, umidade de solo mais baixa. E vai ficar de olho também agora nos preços praticados e como que vem a referência dos negócios em Nova York. Temos queda em Nova York de novo. Olha só a posição de maio. Um dólar vinte e novecentos mais quarenta e cinco a libra-peso. Mas, de qualquer maneira, mesmo com queda, vai se mantendo muito próximo a um dólar e trinta. A posição de maio, um dólar vinte e novecentos mais quarenta e cinco a libra-peso. Julho, um dólar trinta e um centos mais setenta e cinco por libra-peso. Setembro, um dólar trinta e três centos mais sessenta e cinco. E dezembro, um dólar trinta e cinco centos mais setenta e cinco por libra-peso. São os negócios que destacam agora com o Café Arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusto em destaque agora no Agricultura BR. Vamos saber como é que vem a referência de negócios na Bolsa de Londres. É o que você acompanha comigo em tonelada e dólar. Temos, no mais curto prazo, algum ganho e as demais posições vindo em estabilidade. Posição de maio ganha zero vírgula quatorze por cento e volta para o piso de mil quatrocentos dólares a tonelada. Julho estável, com viés de alta a mil quatrocentos e vinte e um dólares a tonelada. Setembro, também estável, mas viés de queda, mil quatrocentos e trinta e oito dólares. E novembro, mil quatrocentos e cinquenta e quatro dólares a tonelada. Viés de queda em zero vírgula zero seis por cento. E no ano de dois mil e vinte, a produção brasileira de ovos bateu recorde. Chegou a cinquenta e três bilhões de unidades produzidas no país. Isso muito por conta da demanda interna durante pandemia e o encarecimento das proteínas animais. Tanto de frango, suíno e bovino. Para este ano de dois mil e vinte e um, acredita-se numa produção de cinquenta e seis bilhões de ovos. É o que você vai ouvir agora, neste trecho da entrevista de Ricardo Santin, concedida à jornalista Sara Kirchhoff. Foi sim, nós chegamos em cinquenta e três bilhões de ovos e devemos caminhar agora para dois mil e vinte e um em cinquenta e seis bilhões. São números bem impactantes. O Brasil agora já alcançou a média mundial de consumo per capita de ovo. E nós temos, Sara, é muito interessante falar nisso, em dois mil e vinte, nós produzimos algo em torno de mil e trezentos e cinquenta ovos por segundo. Quando eu termino de falar, já tem dois mil e seiscentos ovos sendo produzidos no Brasil. É um número bastante grande e que vem demonstrar dois pontos. Primeiro, é as pessoas aceitando o ovo como uma proteína saudável. Não tem mais aquele mito de colesterol, muito pelo contrário. É uma proteína que tem nutrientes que são muito importantes para a imunidade. E o segundo aí é um aspecto um pouco ruim, porque a gente vê que o ovo também foi consumido em quantidades maiores devido ao seu preço, que é mais acessível. E aí a gente teve aquelas chamadas substituições de proteína na mesa do consumidor. E por aqui o Agricultura BR, conversa agora com o Antônio Galvão, presidente eleito na manhã de hoje da Aprosoja Brasil. Ele que já esteve em várias posições na Aprosoja, na Aprosoja Mato Grosso principalmente, onde presidiu a instituição. Então, conversa agora por telefone com o Antônio Galvão. Galvão, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do BOE. E nós aproveitamos para parabenizá-lo pela eleição e conversar contigo. Nós estávamos trazendo dados sobre soja no Mato Grosso, no Paraná, no Mato Grosso do Sul também. E mostrando como é que está a produção, finalização de colheita, como é que você vê este momento para a produção brasileira da sojicultura e o que espera nesse seu novo mandato à frente da Aprosoja Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aí, boa tarde e obrigado por dar essa oportunidade para a gente participar através do canal do BOE, desse programa Agricultura BR. Com certeza a gente vê com bastante preocupação no ano que a gente tinha uma expectativa de termos uma super safra que eu acredito que ela não vai se concluir devido aos problemas que tivemos e estamos tendo por conta do excesso de chuva em algumas regiões do Brasil. Então, Mato Grosso, onde a gente planta, foi um ano, assim dizer, num desespero muito grande e continua muita chuva ainda, temos ainda uma boa área, uma boa parcela de área para colher onde Mato Grosso, nesse período, normalmente já teria sido encerrado as próprias colhetas. Houve muita perca de produto, dizer, lavouras abandonadas, principalmente lá da região norte, nossa, onde eu planto na região de Vera, Santa Carmen, onde tem minhas lavouras e eu resido em Sinop. Então, esperamos aí que agora esse tempo firme e um dos graves problemas também que a gente tem é essa grande segunda safra que Mato Grosso faz e outras partes do Brasil também com o próprio milho que está uma incógnita porque tudo foi plantado tarde já à própria safra, a nível praticamente quase de Brasil e também agora resultou também nessa segunda safra plantando ela à tarde. Então, um ano que era para ter uma expectativa ótima, bons preços com certeza, isso não temos como negar. Enfim, o produtor aí tem amargado alguns prejuízos grandes aí com o produto, dizer, avariado ou até com abandono de lavouras integral à parte dela que não foi colhida nada. Galvão, em relação ao quadro hoje que nós temos de oferta e demanda para soja e para milho no Brasil, aparentemente nós temos um quadro de milho muito mais preocupante sobre a questão de equilíbrio em relação à oferta e principalmente sobre esse risco que você falou, a soja sendo colhida mais tarde, algumas perdas, apesar dos dados oficiais da Conab e mesmo do Departamento de Agricultura norte-americano apontarem para números de 135 milhões de toneladas, as empresas privadas estão dizendo menos, estão colocando volumes menores nas suas estimativas de produção. Já o milho, o quadro é muito ajustado e nós temos aí uma situação também de risco sobre a produção, é o que me alertava há pouco aqui o superintendente de uma cooperativa do Paraná. Qual que é a sua avaliação? Olha, com muita preocupação, mais preocupação ainda, como você colocou, especialmente na situação do milho. Você veja aí que Mato Grosso, que é o grande produtor como segunda safra, não que a área de milho de Mato Grosso não tenha sido semeada, a área de milho foi semeada, mas muito tardinhamente, um grande percentual fora da janela ideal. Podemos dizer que a janela ideal de Mato Grosso seria até 20 de fevereiro. Veja você que hoje já estamos no dia 23 de março e ainda tem produtor, por fato de ele já ter comprado essas sementes, já ter feito lá dizer o barter dele, ou o próprio pacote que a gente chama, ter a compra dos seus insumos, ainda insiste em plantar, acreditando, vamos assim dizer, que se estenda esse período de chuva. E é o que nós estamos dependendo. Hoje, por exemplo, falando mais especificamente em Mato Grosso, onde a gente reside e é produtor rural, eu terminei de plantar meu milho dia 15 de março. Eu nunca admiti plantar milho dentro do mês de março para a gente ter uma garantia melhor, com limitante até o dia 20, vamos colocar final de fevereiro, 28. Então, o milho é uma incógnita muito grande esse ano, realmente. Como o Mato Grosso pode colher a mesma safra do ano passado, pode. Pode colher mais, até pode. Mas o São Pedro vai ter que colaborar muito com nós nesse mês de abril, e no mínimo na primeira quinzena de maio, para isso poder acontecer. E se vier a acontecer aí de a chuva cortar como é o normal, tem uma redução muito drástica aí na primeira quinzena de abril, aí em torno do dia 15, vamos dizer que entra até dia 20 de abril, com certeza a safra matogrossense, podemos dizer assim até a própria safra brasileira, vai ter um problema muito sério de abastecimento de milho. Então, nós estamos dependendo tudo hoje mais é do clima, porque a área foi semeada. Mato Grosso, especialmente, semeou a área que estava prevista. Agora, colher vai depender tudo de São Pedro aí, vamos dizer, porque a gente sempre apela para ele quando chove demais, e também quando a gente precisa de umidade. E aí nós colhemos um grande risco. E a safra de soja também, a estimativa que tinha aí, acho impossível que ela seja atingida. Torcemos para que ela acontecesse, chegar onde foi essa divulgação aí que a Conab fez, e o IBGE, ou até outras empresas. Mas já admitindo que não chegará nesses números nem próximo. Acreditamos que caia bem dos 130 milhões de toneladas, inclusive. Está certo, Antônio Galvão. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do BOE, e parabéns pela eleição de hoje. Obrigado aí mais uma vez. E ao povo pessoal, enfim, o nosso produtor rural, especialmente que é a ProSoja Brasil, ela representa, único e exclusivamente, o produtor de soja. Como a gente estava na diretoria da ProSoja anteriormente, com o presidente da ProSoja Mato Grosso, onde representa também o produtor de milho, a gente vai estar à disposição, sim, desse produtor, e vamos fazer aqui o máximo possível para fazer o melhor, para atender essas demandas que a gente conhece na pele, como a gente usa a dizer, que a gente é produtor, a gente planta, a gente sabe dos problemas que o dia a dia traz para nós. Vamos estar sempre aqui disponível, a vocês, a mídia, de um modo geral, especialmente a vocês do canal do rosto. Tá certo, Galvão, um grande abraço a você. Antônio Galvão assume, é um dos atuais vice-presidentes da ProSoja Brasil, assume no final do mês de abril, e segue pelo próximo triênio. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR, não tem tempo para mais nada, na sequência vem de olho na fazenda, e eu volto às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!